Olá, jogadores, jogadoras e jogadoresinhos. Aqui quem fala é o player Rafael Guarapa e vamos aprender a como criar uma conta no Tibia e abordar também sobre como criar uma conta segura. Quando você entra no Tibia, você tem esse endereço que às vezes acontece dele redirecionar para você automaticamente quando você entra no site tibia.com. O site mesmo é esse, tibia.com. E aqui embaixo você pode pular essa etapa. A gente está falando sobre criar um cadastro. Por aqui poderíamos criar, mas é melhor para a gente fazer pela página principal, beleza? Uma dica que já deixo de segurança é você gravar qual é o site do Tibia. O site do Tibia é tibia.com. Esse é o site oficial. Qualquer endereço que foge desse padrão não é um site oficial. Então se alguém manda algum link para você entrar com sua conta que foge desse padrão, tome cuidado. Lembrando que subdomínio, que é o endereço que vem antes do Tibia.com, pode ser qualquer um. Mas se tiver tibia.com, é referente ao site oficial do Tibia, beleza? Logo aqui na página inicial que você entra, você tem a parte de login, que está o login utilizando um nome e uma senha. Então você precisa de duas informações, dois dados, podemos dizer assim, para você entrar na sua conta. Esse vídeo abordará sobre como criar uma conta segura, mas não abordará tudo sobre segurança, pois existe também aquela segurança que você deve ter no seu navegador, que você deve ter no seu sistema operacional, seja ele Windows, Linux ou MacOS. Sobre sistemas operacionais, como deixar ele mais seguro, evitar que você seja hackeado, que aconteça algo assim, isso será abordado em outro vídeo. Nesse vídeo será abordado sobre segurança, sobre esse tema, sim. Mas ao criar a nossa conta, beleza? Então quando você entra aqui, você tem a opção de entrar na sua conta, né? Você pode efetuar login tanto no site, como no cliente que você efetua o download, que foi abordado em outro vídeo, que a gente baixa o Tibia e lá você pode autenticar e efetuar o login. Então o site oficial do Tibia e o cliente tem funções diferentes. O cliente vai permitir que você jogue, seja ele que você baixou ou seja pelo navegador. E aqui no site oficial, você efetua login, pode acessar outras opções, criar personagem, modificar dados cadastrais e mais coisas relacionadas a esse tema, beleza? Aqui do lado temos esse menu. Você pode clicar aqui e vai abrir assuntos referentes à conta e você tem a opção aqui de criar uma conta, beleza? Você clica aqui. Ele foi redirecionado para essa página. Ele vai pedir o nome, ele vai pedir o e-mail, o seu e-mail, ele vai pedir uma senha e ele vai pedir para você repetir a senha. Basicamente é isso. Se você não tem um e-mail, você pode criar esses serviços gratuitos, como o Outlook, Gmail, Yahoo, várias opções, você cria o seu e-mail. Lembrando que esse e-mail é muito importante que você tenha acesso a ele, pois se acontecer alguma coisa de você esquecer a senha, ele é muito importante para você recuperar ela. Lembrando que esse e-mail, se possível, crie o e-mail somente para acessar a sua conta notígua. Fica essa dica de segurança e que só você tenha acesso a esse e-mail e que esse e-mail também tem uma senha segura. Agora vamos abordar a como criar o nome da conta seguro e a senha segura, beleza? Para nos ajudar, inicialmente, você pode abrir aí um arquivo de texto, pode ser qualquer um. Você abre um arquivo de texto, seja um programa, um aplicativo, seja o que for que você esteja utilizando, que você possa escrever qualquer coisa nele. Inicialmente, você vai criar uma senha que pode ser difícil de você memorizar ela. Você pode salvar em arquivo de texto. E com o passar dos dias que você for efetuar no login, tente olhar aqui e ir memorizando, pois a gente consegue memorizar praticamente qualquer senha, qualquer nome de usuário. Basta a gente ir repetindo durante os dias que a gente for efetuar no login. Então, com o passar dos dias, semanas, você vai gravar, depois que você gravou, você pode excluir esse arquivo de texto, beleza? Então, como que você vai anotar isso? Primeira coisa, vamos entender uma coisa sobre como que invade uma conta. A gente pode dizer aqui que 50% está no nome da conta. Se alguém sabe o nome da sua conta, então ele já tem 50% chance de invadir ela. E se alguém sabe a sua senha, é mais 50%. Ou seja, se alguém sabe a sua senha, mas não sabe o nome da sua conta, então ele não consegue acessar ela, não é assim? E se alguém sabe o nome da sua senha, mas não sabe a sua senha, ele não consegue também acessar ela. Claro, não é recomendado, mas se acontecer o caso, a minha senha é essa, mas se você não passar para a pessoa, ou o hacker não descobrir, ou o cracker também, como o termo mais correto, ele não ter essas duas informações, ele não vai conseguir entrar na sua conta. Então, podemos dizer que para ter uma conta segura, o nome de usuário pode ser um nome não simples, por exemplo, a minha senha pode ter várias coisas, mas o meu nome de usuário vai ser assim, meu nome é João. João, você coloca João, 123. Esse nome de usuário, podemos dizer que é um nome de usuário simples e também fácil de descobrir. se você criar um nome de usuário simples, podendo colocar maiúsculo, podendo colocar número, por exemplo, aqui em vez, no O, Jô, você pode colocar um zero, no A, você pode colocar um número. Então, dessa forma, e aqui, ó, você pode colocar um O mesmo, minúsculo, e fazer essa combinação. Fazendo essa combinação e repetindo ela, ó, tá vendo? Então, você consegue criar um nome de usuário mais difícil, ó, e como eu disse, inicialmente você não vai gravar, né, mas com o passar do tempo vai ficar fácil. Você pode começar a criar um nome de usuário com algo que você pode colocar um nome de usuário com algo que te ajude a lembrar, não importa como que você vai criar isso, mas pode ter, por exemplo, a palavra João. Aqui no começo dá pra perceber que é um João, ó, mas em vez do primeiro, o O, é um zero, o segundo aqui, ó, é o O, e aqui o 4 como fosse o A, então fica Ju, A, O. Então, ele, você consegue criar uma, um nome, com um nome que te ajude a lembrar, utilizando esses tipos de caracteres. E a senha, é claro, criar uma senha, é, também difícil de ser, é, invadida, né, que tenha acesso a ela de uma forma, então, senhas, é, Spider, um, dois, três, é, sua data de nascimento, você coloca aí, e coloca qualquer coisa, assim, ela fica muito simples. Então, é recomendado o que? Letra minúscula, letra maiúscula, combina número, é, colocar aí um, 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 um caractere, algum símbolo, então, você vai fazendo essa combinação, e você consegue criar um nome de usuário, uma senha segura. Você pode utilizar até, um, um termo, alguma coisa que só você saiba, que você lembre, mas nisso, como foi o exemplo do João, você fazer essa combinação. Fazendo assim, você consegue criar um nome de usuário, uma senha mais segura, beleza? E lembrando, um, do e-mail, que é muito importante, esse seu e-mail, de preferência, cria um e-mail somente para a sua conta de jogo. Não tenha, é, uma senha, é, que podemos dizer que ela é uma senha mestra. Essa senha mestra pode ser aquela senha que acessa tudo seu Ah, então se alguém descobrir a sua senha, ele vai acessar seu e-mail Ele vai acessar todas as suas contas de jogos Vai acessar a sua conta que você tem lá no Skype, algum aplicativo que tem no Steam, seja o que for Você criou tudo com a mesma senha Então tome cuidado com essa senha mestra Evite utilizar uma senha para tudo De preferência, para cada jogo que precisa de uma conta, principalmente jogos online Crie uma senha diferente para cada um Não utilize uma senha para todos Então se é no Tiba, é uma senha Se é outro jogo, é outra senha Se é seu e-mail, outra senha Não coloque também o seu e-mail Seja qual for ele Não coloque seu e-mail, a sua senha, igual a sua senha do Tiba Por que? Mesmo que alguém consiga descobrir a sua senha do Tiba Se essa senha for igual ao seu e-mail, ele pode entrar tanto no seu e-mail, digamos que desculpe o seu e-mail Aí ele vai acessar a sua conta no Tiba e vai acessar o seu e-mail também Então para ter essa segurança, é uma senha única Uma senha única, uma senha única para o e-mail E o nome de usuário e a senha nesse padrão Então esse padrão de senha tem que fazer parte do seu e-mail Porque se você tem aqui Essas duas opções Usar e senha do Tiba Você colocou o nome seguro, uma senha segura Mas o seu e-mail Tem lá a senha do e-mail E essa senha do e-mail É uma senha fácil Então fica Fácil de entrar na sua conta de e-mail E pelo e-mail sabemos que é possível recuperar a conta do Tiba Então Não deixe que o seu e-mail Tenha uma senha muito simples Então é importante o e-mail E a conta do Tiba terem uma senha segura Isso protege mais Beleza? Então retornando aqui, se está perdendo disso Você vai colocar o nome da conta